Conta a tradição que um mestre estava já idoso e ele precisava encontrar um discípulo para dar continuidade no seu mosteiro, ele tinha que transferir o poder, vamos dizer assim, para alguém. E aí ele chama todo o grupo de discípulos dele e diz para eles assim, olha, eu vou apresentar um problema para vocês. O primeiro que resolver de forma mais eficiente, mais eficaz esse problema, será eleito o meu discípulo. Todo mundo fica ali naquela ansiedade e ele então vem, ele traz uma orquídea amarela, linda, cheirosa, coloca sobre a mesa e diz, eis o problema. Um dos jovens presentes levanta, pega a espada e picota imediatamente aquela orquídea. Todo mundo, oh, 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 ele matou a flor, ele acabou com a orquídea e o mestre vai na direção dele, o reverenciar e dizer, esse é meu discípulo, é ele que dará continuidade ao meu trabalho. Todo mundo, mas como assim, né? Como assim ele e seu discípulo? Ele diz assim, não importa se o problema é cheiroso, bonito, raro como uma orquídea amarela. Se é um problema, ele tem que ser cortado com a espada. Então, quantas vezes a gente fica tão apegado aos problemas da nossa vida, justificando, ah, mas eu gosto, ah, mas é bonito, ah, mas tem, com aquele famoso ganho secundário, que ao invés de usar a espada para cortar e finalmente a gente se libertar e seguir adiante, a gente fica amarrado, preso a todas as aparências positivas. Mas é um problema, se é um problema, tem que ser cortado com a espada. Então, dá uma olhadinha para a tua vida hoje e se pergunta, o que na minha vida hoje está precisando de espada? Aonde eu preciso coragem para me desapegar, parar de olhar, parar de justificar que é cheiroso, amarelo e bonito e enxergar a necessidade da libertação. Namastê. Namastê.